Exposição exagerada ao sol, ingestão de bebidas geladas e queda da imunidade. Esses fatores, que são típicos do verão, favorecem o aparecimento de um dos vilões mais comuns da saúde, o herpes labial. Apesar de ser uma doença sem cura, existem cuidados específicos que evitam o desenvolvimento das bolhas e inflamações. Nas ruas, muita gente tem preconceito com a doença. Dá geralmente em locais bem expostos, na boca, em locais que ficam bem expostos, então realmente é desagradável. Quem já teve sabe o quanto incomoda e como é difícil aparecer com ela em público. Eu tinha que ir para a escola, tinha que ir para o trabalho, então eu ia, mas que eu ficava com vergonha sim. Existem vários tipos de vírus do herpes. O mais comum é o do herpes labial. Ele é altamente contagioso, atinge 90% da população mundial, mas apenas 10% deste total não tem imunidade suficiente e acaba desenvolvendo os sintomas da doença. É o caso de Érico. Na hora você fica com um com o outro e acaba acontecendo, a gente pegar sem querer. Mas o contágio não se dá só pelo beijo. Pode ser indireto, por meio de copos, talheres e outros objetos. A doença costuma se manifestar em etapas. No início, os lábios ardem e as coceiras são comuns. Depois incham e as bolhas começam a se formar. Dias depois, elas se rompem e se transformam numa única ferida com secreção. Nesse estágio, o vírus é transmitido com mais facilidade. Na última etapa, a ferida seca e finalmente sara. O herpes não tem cura e o tratamento é feito com antivirais, apenas quando as feridas ficam muito inflamadas. No verão, a doença costuma aparecer com mais frequência porque o calor e o sol deixam a pele mais sensível e o corpo mais cansado. Mas este médico explica que o estado emocional também está diretamente ligado ao desenvolvimento das feridas. A pessoa estressada tem realmente um déficit imunológico. Isso é muito corroborado por várias pesquisas hoje em dia. E o herpes é uma expressão clínica desse desequilíbrio. E o herpes é uma expressão clínica desse desequilíbrio.